Letícia, fala pra gente, assim, o Face, tudo que você sabe, quem é o Face, então gente Alô, alô, Marciano, aqui quem fala é Rafaela Olá, e hoje nós temos uma convidada especial aqui no nosso Pode Falar E hoje eu quero que essa pessoa fale tudo mesmo, porque essa pessoa é da produção O nome dela é Letícia Alguns de vocês já conhecem ela, né? Sim, ela participou de alguns vídeos Já participou aqui com a gente, e ela faz parte da produção Que esconde alguns segredos Então hoje vamos descobrir, hein? Que feliz, que feliz Hoje vamos descobrir os segredos que a Letícia guarda, né? As sete chaves, vamos ver o que a gente consegue arrancar de informação dela, né? Se você também quer descobrir alguma coisa, manda aqui embaixo Que pode ser uma parte 2 desse podcast Que aí a gente faz outras perguntas pra Letícia Comenta bastante aí, o que vocês querem saber Principalmente sobre os jogos do Face e do Mister Já deixa o like também pra vocês não perderem as próximas tretas e revelações aqui do canal Porque toda quarta tá saindo um podcast aqui Então, ó, já se inscreve E vamos direto ao ponto, Rafa Vamos Vamos direto ao ponto Letícia, fala pra gente O Face O Face Tudo que você sabe É, o Face Quem é o Face? Quem é o Face? Então, gente É... Não posso falar Olha só É... Mas você sabe quem é? Você sabe? Você já conversou? Alguns Ela sabe Ela sabe Ela sabe, gente Ela sabe Mas, assim, você já conversou com eles? Alguns Como eu falei pra vocês Alguns Eu tenho contato Eita Não é questão de contato É... Eu contrato algumas pessoas Ah, então calma aí São pessoas contratadas Não é meu pai, será? Não são pessoas próximas São pessoas conhecidas? Só disso é meu pai Não posso dizer, gente Só disso tem pessoas que a gente conhece A gente conhece alguém? Não sei Já apareceu no canal? Ela tava ficando... Gente Olha só É... A gente descobriu tudo agora Não descobriu nada Porque... Tem coisas aí Que vão além do que vocês imaginam Ai, meu Deus Como assim? Muito além O jogo não vai terminar agora Que... Ó, revelação Revelação, é Revelação, porque na pista vem assim O fim está próximo É, vou ficar tranquila Não sei o que, não sei o que Talvez não Eita Calma O fim não está próximo Ou será que está? Ai, gente Pô, aí fica difícil Ou seja, o fim pode... O que é próximo pra você, Stephanie? Olha Amanhã? Não Olha Mas que a gente tá chegando ao fim Não, porque que o Face Eu percebo que ele tem uma implicância Muito grande comigo Sabe? Que ele me taca na piscina Ah, mas isso é fácil É, você ataca Ele sai gritando Ela fica atacando muito eles O quê? O que que... O que que você falou? Ela revelou alguma coisa O que que ela falou? Eu vou ser pequena Ah, porque... Não, eu acho que... Não, não, não Não é pequena Gente, calma aí Ah, porque você é frágil Eles querem atacar ali na parte Ah, entendi Vocês acham que eu sou a mais frágil do Face? Eu acho que não Engraçado Eu acho que você ataca eles É Aí eles ficam com raiva de você Me vê se dá mal Eu acho que essa é a minha teoria também Que você fica nervosinha atrás deles Aí eles ficam com raiva Porque você fica... Você fica atrapalhando muito eles Mas eles me pegam Me tacam na piscina Mas pode ser que eles são merengues Eu sou mais fácil de pegar É, pode ser Eles fazem isso comigo também É, mas comigo eles fazem muito Eu também acho Entendeu? Você é nervosinha demais Você encara mais Você chega mais perto Acho que tem isso também Você chega mais perto Aí dá mais chance deles fazerem É É agora que pode encostar No Face Azul Nova regra Quem criou essa nova regra? É A produção Como sempre Mas assim Calma aí Além de você Alguém mais ajuda a fazer o jogo? Ajuda Ajuda Tem mais pessoas por trás Tem quantas? Não posso revelar Quantas pessoas sabem quem são os faces? É É Quantas pessoas Que a gente pode chamar aqui no podcast? É Apenas Não posso falar Ah, que drô Gente, se eu falar Se eu falar Vocês vão atrás dessa pessoa A gente vai Ou dessas pessoas Tudo bem, mas calma Numerários Numerários Quantas pessoas Quantos faces já vieram aqui na mansão? Isso, isso É Depende dos dias Tem dias Que temos 20 20? Não, 20 Mas, caramba Já Já foram 20 faces E hoje em dia tem quanto? Então, calma Depende da gravação Depende do dia? Eu acho que foi aquela vez do face branco Que tinha muito É, o do face vermelho É Tinha o face aparecendo no segundo, terceiro andar Aham Tudo de uma vez Depende do dia Tem dias São 8 10 20 Agora tem mais metas aí, hein? A gente Meu Deus 50 faces 50 faces na mansão Não, mas olha só Eu tenho uma dúvida Por exemplo, já aconteceu de algum face reclamar com você assim Ah, eles estão atacando muito forte Tipo, não quero mais participar Algumas pessoas já desistiram Faces desistentes Isso a gente não sabia Revelação Mas, chama, mas foi por isso? Não posso Ah, não foi por isso Mas, houveram alguns acontecimentos Desistências Desistir, tá vendo? Mas aí eles colocam outro lugar Porque a gente não eliminou no jogo Entendeu? A gente eliminou fora A pessoa, tipo, ah, tô de saco cheio disso Ah, entendeu? Saiu, aí saiu E deixa eu perguntar Eles sempre vêm na van? Sempre vêm na van? Onde eles param essa van? É, porque se eles sempre vêm na van Eles vêm parar em algum lugar do condomínio E vêm andando pra mansão É, a van fica escondida Porque a gente nem sempre vê Aquela teoria que eu tenho Que eles entram por trás ali também Do terreno Que dá pra entrar por trás Se tiver uma escada, entra Pode ser É por ali que eles entram? Minha água tá com um pouco de gosto de sabão A pessoa também? Não Não tá que bom Só um comentário Foi a minha primeira Eles entram por onde? Ela falou, né? Não, não falei E não posso revelar É, porque Senão vocês vão dificultar, gente Eu não posso ficar revelando aqui tudo Tá, a gente já descobriu Que o face vem sempre de van São vários faces São faces contratados E pode ter alguém conhecido Pode ter alguém conhecido Mas meu pai Talvez Talvez Meu pai também Não, 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 não Peraí, calma Pai Gente, por que você acha que esse é o pai? Eu desconfio dele É, às vezes ele tem algumas atitudes Mas ela falou Tem alguém conhecido? Ela falou Talvez 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 Meu pai, tipo assim Sabe Eu não costumo ver ele muito à noite Por que não? Talvez porque ele esteja gravando face Será que ele não é o face destruidor? E aquele face destruidor? É sempre o mesmo? Tem um face que destrói tudo Pra quem acompanha o jogo do face aí Sai destruindo as coisas Quebra tudo É sempre o mesmo? É sempre o mesmo Ai, gente Eu vou com a Rafa Não tá louca A Rafa sempre falou isso É mesmo? Eu vou falando isso É o destruidor A gente fala Rafa, não tem isso E ela sempre Sempre falou Eu falei Rafa, não é Você tá confundindo Não existe isso São vários faces Mas ela identificou um É o destruidor Um perfil Ele é muito destruidor Ele acaba com tudo Ele, nossa E como é que vocês Tipo assim Enxergaram isso Que a Rafa falou É o destruidor É o destruidor Vocês acharam engraçado? A gente já chama Entre, né? Ah, entre vocês Entre a gente A gente chama o destruidor Ah, então é de propósito E ele vem sempre, né? Ele não falta nunca Ele vem sempre O destruidor tá certo Então a Rafa tá certa A gente tira a máscara dele, tá? É mesmo É esse que a gente tem que focar O que que acontece Se a gente conseguir tirar mais? A gente já conseguiu E tem um pano preto por baixo É, por que que vocês botam isso assim? É pra dificultar mais Nossa vida Sim, pra vocês não saberem, né? A gente tem que ganhar o jogo E a gente ganha o jogo A gente ganha o jogo Tirando a máscara As pistas vão aparecer Nos momentos certos E vocês vão continuar seguindo Para o fim do jogo E se a gente perder Acaba o jogo pra sempre? Por exemplo, lá Agora estão dizendo Que a gente perde Se tirarem a gente da mansão Qualquer um Tipo assim Tirou a Rafa da mansão A gente perde o jogo Então, e aí? O que que acontece? A gente, ah, então tá Vamos deixar eles tirarem a gente da mansão A gente perde algum prêmio O que que acontece? Tem prêmio? Não sei se Tô pensando aqui Apenas no final, gente Apenas no final Vocês precisam continuar jogando Pra saber E tem chance De algum Face aparecer aqui agora Tem A gente aqui no podcast? Pode Gente, então isso é real Imagina o desespero que seria Mas, por exemplo, você Iria correr ou você ia ficar de boa? Iria ficar de boa Ai, que droga Meu Deus Duvido Não, não Ela ia ficar de boa Porque ela sabe Mas e o reflexo Que a pessoa Não, não Iria levar um susto, né? Gente Ela sabe quem são os faces Não todos Ela ia ficar rindo da nossa cara Não todos Não todos Porque tem outras pessoas Que cuidam também da produção Sim Tem uma pessoa que me ajuda E essa pessoa Não revela pra mim Como eu não revelo Quem eu sei pra ela Entendeu? Um game Nossa, pra ter uma segurança, né? Você revela alguns pra gente Mesmo assim a gente não vai saber todos Exatamente Verdade Eu tô chocada com isso E outra coisa Se vazar Tipo alguns E eu, né? Se vazar da outra pessoa Foi outra pessoa Ai Ainda tem isso Já sabe Entendeu? E vocês já demitiram o face? Tipo assim Não, você não pode seguir É, você não pode Porque você tá perdendo a linha É mesmo Tem os faces que machucam, tá? É Assim Não, não Nunca chegou a esse ponto, não Demitiram o face Por causa disso Ainda não Mas devido a reclamação da Rafa Vou apurar Demite o destruidor Ele é o melhor que temos Não posso Não posso Caraca Ele não é, gente Ele é muito ruim esse face, cara Não dá Eu gosto muito dele Não posso tirar do ele Ele já tá há muito tempo A Rafa identificou Real, assim A gente Eu até hoje não Eu não consigo identificar Assim A Rafa Eu só identifico Porque a Rafa fala É o destruidor É o destruidor Ele tem uns comportamentos Bem característicos, sabe? Ele tem uns comportamentos assim Que ele pega coisa Ele taca E ele tem uma força Maior do que os outros faces Entendeu? Eu vejo que ele tá ali Pra destruir Ele não se importa Sim E teve uma coisa Que eu percebi também Com o passar do tempo Em relação ao face No início eles davam Várias pistas Assim, algumas pistas Meio difíceis Pra desvendar, né? Eu também percebi isso E a gente foi Passando o tempo Foi passando o tempo E agora meio que Eles atacam muito E dão umas pistas Mais diretas Parece que eles querem Que o jogo acabe É, pois é E agora você falou Que o jogo não vai acabar Tem mais alguma fase Vindo por aí? Precisamos aguardar Essas novidades Eu não posso contar Então tem novidades Ela falou Essas novidades Essas novidades Então sabemos que o face vai mudar de cor Eita, vai mudar Vai mudar Será que vem o face verde? Qual a cor do face agora? Caraca, qual a próxima cor você pode falar? Não posso Então vai ter uma próxima cor Isso já confirmado Vai ter uma próxima cor Sempre tem, né? Vai ter próxima fase Vai ter próxima fase E o guardião? O guardião parece que É, o guardião Como que foi essa ideia? A gente pode saber qual é o prêmio final? Não Mas tem o prêmio Mas tem o prêmio? Tem o prêmio então Tem o prêmio ou só Tipo assim, ah, vencer o jogo Não, mas a gente já ganhou o prêmio O final tem que ser um prêmiozão O prêmio de vocês ganham Que é um prêmiozão pra vocês? Ah, um super prêmio Melhor do que a gente já ganhou Uma vez em pra Disney A gente já ganhou dinheiro Tem que ser mais dinheiro Não, a gente já ganhou dinheiro A gente já ganhou dinheiro Do jogo misterioso É, jogo misterioso Não foi do face Mas a gente não falou mister mistério agora? Não Não, a gente tá Ah, não, eu tô perguntando mister mistério Você tá no mister? A gente tá no face Ela falou que tem o prêmio no face Ah, ela falou que tem o prêmio no face? Talvez, talvez Ah, por isso que eu entrei no mister mistério, gente Talvez, talvez Você precisa jogar Continuar jogando pra Mas calma aí O objetivo assim do face Seria eliminar todos E dar o prêmio só pra um Ou esse prêmio pode ser dividido? Pode ser dividido Ou seja, os três podem ganhar? Ah, isso é bem? É, isso é bom Não, né? Já ia botar vocês dois pra fora da noção É, assim Não ia ficar É, individual Não ia ficar, né? Não ia ficar com a raiva do outro Isso E qual era o face Que era o mais sinistro de todos? Que a gente acha Eu acho que foi o vermelho O que você acha, Stephanie? Eu acho também que foi o vermelho Não sei porque eu acho que foi o branco O branco? Aham Não sei porque eu tenho uma coisa assim na minha cabeça Que foi pior Pior de todos Aham Então, quando a gente escolhe as cores Tem a ver com a intensidade da fase Aham Entendeu? Então, o vermelho mais intenso Ah Tá vendo? Que loucura A gente tem que ficar ligado nisso também Nas cores Sim Nas cores Muito intensa Mas e a cor azul É, o azul Mas ele veio azul Mas ele veio com fogo na barra, né? É Verdade Não é o azul normal É o azul com fogo Diferenciado É, diferenciado Caraca Nossa, que doideira Falando em azul Vamos falar um pouco de Mister Mistério Ai, por favor Eu tô ansiosa Antes de falar do Mister Mistério O quê? É Que a gente ficou sabendo agora A gente ia ser uma pista recente Que o face Ele pode aparecer de dia É, pois é E a gente ficou com medo disso O pessoal não tá mais podendo ver a noite? Foi isso? Será que vai acontecer? É O pessoal não tá podendo ver a noite É pra ampliar A gente quer dificultar um pouco, né? Dificultar a vida de vocês Vocês estão bem tranquilos E só a noite O face aparece Vamos nos proteger Por que não aparecer? Gente, mas Não aparecer durante o dia Só tranquilo? Tá difícil, né? Tá difícil a beça O face está com as coisas na gente, né? Pelo amor de Deus, gente Eu não queria que o face aparecesse aqui em casa Sabe, se pudesse ser da porta pra fora Seria ótimo Seria ótimo Pode correr pelo condomínio Mas aqui ele destrói Aí fica uma bagunça na casa E não vem ninguém da produção, né? Se uma coisa eu queria reclamar aqui Não, calma aí Ah, é verdade Não vem ninguém da produção pra limpar Que depois da bagunça ajudar A gente tem que limpar Como é um jogo da produção Acho que deveria vir alguém da produção Só pra, sabe? Limpar Quando cai coisa no chão Comida Às vezes as cadeiras ficam viradas E empregador Lego Água Sempre rola isso, né? As roupas lavadas Você já foi um face? Uma pergunta Que muitos fãs fazem pra mim Não Como que a gente vai acreditar nisso? É É, verdade Aí vocês têm a minha palavra E vocês decidem Se vão acreditar ou não Será que ela é um face? Eu acho que ela já foi um face Gente, eu acho que ela pode ser um face Eu acho que ela não foi destruidor Porque ela tem muito trabalho com a gente E aí acaba que ela não tem tempo É verdade Não tem como ser face Não tem como ser face É verdade Eu acho que ela não conseguiria Só se ela Ela pode ter botado a mãe dela Seu namorado Seu namorado Olha Será que ele Não conhecia ele sendo face? Eita senhor Meu Deus Meu Deus Gente, ela se apaixonou por um face Ela acabou de revelar Que se apaixonou por um face Eu tô muito chocada Gente, agora o face virou até um negócio De tipo assim Curiosidade Eu quero saber Entendeu Das histórias Tem algum casal De cada face Cara, será que tem algum face que namora? Um face namora o outro? É Por favor, você revela isso Não Não tem Nem tem nenhum casal Porque não sabe, tá? Deve ter Se a gente estiver andando pela mansão Assim, daqui a pouco a gente olha pro lado E vê um face beijando o outro O que que acontece com esses dois? Pegamos o face beijando Caraca, esse é top O amor está no ar, né? Gente, que aleatório Deixa ele Que aleatório Não tem nenhum contrato que Que impeça Que impeça isso Ah, entendi Então se eles quiserem Se apaixonar Eu me apaixonei Por que, né? Gente, gente Já sabemos quem é um face Não, tô zoando, gente Não, tô brincando Mas calma aí Pode ser que a gente não sabe de nada Não, não Falou que não É, não Vamos entender assim O face, ele é proibido De fazer alguma coisa Tipo, olha Com a gente É Não pode Isso vocês não podem fazer Com eles Ou então tem um contrato de exclusividade Que eu vejo você falando assim Ó, você não pode revelar Que um dia você foi um face Isso Tem Temos um contrato Mas eu não posso revelar Os detalhes É porque é um contrato É sigiloso Então Não posso Falar mais nada Ou seja Se a pessoa não pode dizer Que foi um face Mas aí Se ela é descoberta No jogo Tudo bem Tudo bem Mas se Tipo assim Não pode postar no Instagram É Ai, gente Entendi Indo agora pro job Não, não pode Inclusive eu já vi alguns perfis fazendo isso Pessoal Ah, eu sou o face Não, não existe É falso Não existe Porque tem um contrato Ai, tá vendo gente Mas e essa pessoa que você falou que saiu A gente nunca vai saber quem é ela Nunca Não Caraca Quase o contrato Não, mas tu pode contar pra gente Não posso Ah Não posso Pode contar no off Não posso Mas quando o jogo acabar Você pode Posso Quando o jogo acabar Eita Quando o jogo acabar Pelo menos a gente vai descobrir Nossa, a gente vai saber E o Mister É Eu sempre tenho uma dúvida assim Quem faz o Mister Faz o Face E quem faz o Face Faz o Mister Ou são pessoas totalmente diferentes Não A gente não mistura os jogos Ah Não mistura São pessoas diferentes E criações diferentes também Sim São produções diferentes Pros dois jogos Sim Então Quem faz o Mister Não pode fazer o jogo do Face Não Exatamente O Mister é só um Não sei Eita galera Pode ser que você tem mais de um Mas já É Eu acho que eu já vi dois aqui na moção Gente, mas e o E o prêmio Podemos falar do prêmio agora Nossa, o prêmio assim O Mister começou muito bem Comprindo um bom dinheiro A gente, pô Ganhou um prêmio Ah, nunca mais veio o prêmio É E é diferente o Mister do Face É porque eu gosto do prêmio, caraca A gente pode esperar algo Um prêmio a mais Um prêmiozão É, um prêmiozão Tipo um Que é, Rafa? O que que é isso aqui? Uma viagem, um carro Um dinheiro a mais Um carro, caraca Um carro Um carro azul Um carro Um carro não Um carro tunadão Assim, uma Lamborghini Um carro azul Não Não Não, mais dinheiro Porque assim, a gente ganhou dinheiro No início do jogo, cara Calma, Stephanie, calma Foi uma evolução da nossa vida Porque a gente ficava correndo do Face E não dava nada Face não dava nada Mas a gente sabe que agora O Face tem o prêmio, hein É, aí a gente já melhora a nossa vida Eu percebi que depois que a gente tirou A máscara do Mister Houve uma revolta, assim, né Ah, é, ele ficou boladão Como é que foi pra produção isso? A gente tirou a máscara Acho que vocês não contavam com isso, né Não É, e também Mas o que o pessoal estava comentando Que acha que aquilo ali Que deu pra ver, né Aquela máscara A gente tirou aquela pessoa Não é de verdade É uma coisa fake É uma outra máscara Tem como revelar isso pra gente? É, só confirma Se é fake ou se não é? Não posso falar Ah, caraca Não posso falar Mas como a produção ficou Quando a gente tirou a máscara do Mister? Então, vocês realmente Surpreenderam A gente não esperava Inclusive a pessoa Que estava fazendo, né No dia A gente teve que chamar a atenção Porque Houve essa falta De cuidado Tá vendo? A produção ficou boladona Tá vendo? Não gostamos Quando vocês tiram as máscaras É porque vocês estão perdendo, né Queridos? É, queridos A gente vai acabar com a produção Nada A gente vai ganhar Gente, eu tô impressionada agora Eu também Até com vergonha Mas eu não fiz nada Eu mereço o breve E todo mundo me acusou Inclusive a produção Cometeu um erro gravíssimo Em me acusar De ter tirado a máscara Sendo que na verdade Quem meteu a mão Foi o Luiz Sério? Eu tirei Mas eu fiquei bolado Porque A Rafa não tava do lado O pessoal tava comentando Que aquela máscara não é Aquele rosto Não é uma pessoa É uma máscara Uma outra máscara Embaixo da máscara Então não adiantou nada É O que vocês acham, galera? Comenta aí também É, gente Comenta aí pra gente poder saber E tal Agora vamos dar um pouco De assunto de face De mister, né Vamos entender Como é fazer parte Da produção Rafa e Luiz Isso Fala pra gente Muitas coisas secretas Muita coisa que não pode Revelar Como que é? Gente, é Muito bom Assim, muito bom Amo trabalhar Eu gosto Mas é muito corrido Muito corrido Muita informação Acontece, assim De alguém Ter uma ideia, assim Do nada E querer uma coisa assim Meio que pra ontem Sim, acontece Acontece, né A pessoa que está aqui na mesa Mas quais foram as coisas Mais loucas Que você já teve que conseguir Em pouco tempo? Ah, boa pergunta É, porque isso acontece Bastante, né Caminhão 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 E o caminhão frigorífico Caminhão frigorífico E o caminhão gigantesco O Luiz virou pra mim Acho que era O dia seguinte Que num caminhão gigantesco Pra parar em frente Da mansão E fazer de casa Eu falei, o quê? A gente teve uma ideia De fazer um vídeo Com o caminhão Transformando numa casa É E aí A gente falou com a Letícia E ela foi atrás Desse caminhão gigante Gente Só que o caminhão Era muito gigante Sério? Era muito gigante Muito grande Muito grande, gente Muito grande Muito grande mesmo Tem vídeo no canal Quem não assistiu É um vídeo muito bom Tô até com muita view, né Muita gente já assistiu Ah, verdade Deu certo Valeu a pena Inclusive o Face apareceu Nesse dia Apareceu Caraca, foi mesmo E isso ia perguntar também Tem ligação, né Como vocês já sabem Os vídeos que a gente vai gravar Vocês já planejam ali O aparecimento do Face Exatamente Ó, vacilo Esse dia foi até, né Devido a esse pedido Aí vocês fizeram de raiva Vou botar um Face Vou botar um Face Vou botar um Face Vai fazer pra zoar Mas O que mais a gente pode perguntar Pra ela sobre trabalhar com a gente? É, sobre essas coisas, né Que ela consegue arrumar Os locais É, locais Assim Porque, o que que eu acho? Tem que ser um pouco desinibida, né Letícia? Porque tem que falar com as pessoas no telefone É, como é? Como que é essa parte assim De você lidar com as pessoas? Olha A gente recebe muitos comentários Até de outros youtubers Falando assim Não, mas as ideias que vocês têm São ideias muito boas São ideias diferentes Que ninguém faz E aí eles ficam em dúvida Tipo, como a gente consegue gravar no shopping? Como que a gente consegue gravar É isso No parque de pula-pulas Como é que você faz? No caminhão gigante No caminhão frigorífico Pra convencer as pessoas Uma loja de sorvete Entre outros Então, gente Como o canal é grande, né Um canal com quase 16 milhões de inscritos Quase não 16 milhões Batemos Quase 17 Rumo a 17 milhões Rumo a 17 É isso aí Então É fácil A gente tem uma abertura Pra chegar nos locais Né Eu vou Falar com o shopping O shopping já conhece vocês Já sabe quem são vocês Vários Sabe Várias pessoas assistem o canal Até que vocês chegam lá O pessoal fica Ah, faz vídeo Tira foto Bastante É Então, tem essa abertura já E a gente faz uma parceria com eles Às vezes a gente, né Eles gostam de receber vocês Porque é uma Divulgação Pro local Então, tem essa abertura Já é uma coisa fácil Agora é só a gente entrar em contato Conversar com os locais certos Conversar com a pessoa Explicar tudo certinho Como é que vai ser o vídeo Então, tem toda essa conversa antes Não é assim Ah, vou gravar ali Vou chegar Vou gravar Não É toda essa Uma parceria Isso Tem toda essa pré-produção Pra acontecer a gravação Mas tem o pessoal que tu já fica amiga, né Já, tem Tem o pessoal que já é amigo da Letícia, né Que a gente até sabe que é mais fácil da gente Fazer umas gravações Por exemplo, aqui, ó Semana que vem A gente vai gravar em uma loja de brinquedos fechado Sério mesmo? Eu não tô sabendo de dizer, sério? Nem a Letícia tá sabendo Ai, coitada Ah, meu Deus Meu Deus, o que é isso agora? Não, mas eu A gente vai produzir Eu tenho umas ideias Meu Deus Sabe o que eu acho mais incrível? É que assim O Luiz tem umas ideias Que são mirabolantes, né E aí, eu falo assim Letícia, não faz isso que o Luiz quer Porque, meu Deus Vai dar muito errado A gente fica implorando E eu falo Letícia, por favor Não, Letícia E ela, não Eu vou tentar Vamos ver A gente vai conseguir Eu fico Letícia, não Isso não é uma ideia Isso é uma ideia ruim Isso é loucura Isso é loucura Não, esses vídeos que dão certo, né Não, dá certo Mas eu fico assim Sabe, não, Letícia Porque é uma linha muito tênue Uma coisa muito louca A gente dá muito certo A gente dá muito errado Verdade Mas teve lugar que já Que a gente não conseguiu Já Já tiveram Já teve Mas você recebe muitos não também, né Tem muitos não A gente recebeu sim Sim, sim Mercado A gente já quis gravar Sim, mercado Não rolou Mas não foi nem na questão de Não querer fazer a parceria Foi questão mesmo de logística também E tempo, né Tem A gente quer as coisas como tudo Estava no final do ano também, né No final do ano E só poderia gravar Quando o supermercado Estivesse fechado E aí fecha, tipo Dez horas da noite E aí a gente tem que ter Um tempinho Pro pessoal sair Sim Então é bem difícil, né Mas os locais fáceis, assim Consegue de boa Primeiro E assim, tu já passou Alguma saia justa com alguém? Já Eita Tretas, tretas Muitas Tretas Muitas, né Porque você tá lidando com o seu mando, né Pode comentar sem soltar nomes Pra quem não sabe A produção é grande Quando tem uma websérie A equipe é gigante, né É gigantesca Então tem muitas pessoas no set São muitos sentimentos Qual é a função de um produtor? É, o que você faz? Fala pra eles assim Pra eles entenderem o que você faz É muito complicado, né Explicar o que o produtor faz Até hoje Eu falo assim Ah, eu sou produtora Eu faço tudo Aí a pessoa vira pra mim e fala assim Ah, você faz câmera, né Você opera câmera Não Aí a pessoa Ah, então você edita Eu falo Não A pessoa fala Ah, então você faz o que? Eu falo Eu produzo Mas produzo o que? Alguns vídeos Mas como? É uma questão Então, eu não edito, gente Tá? Ah, droga Já ia pegar o seu contato Não edito Não faço capa É... Eu não filmo Mas eu faço tudo acontecer Porque eu contrato essa equipe Eu arrumo Ah, encontra a equipe, né Encontro a equipe Que é muito difícil, gente Nossa, é muito Inclusive editores também Tem uns vagas aí Que temos muitos vídeos Apesar de ter muitos editores Nós temos muitos vídeos Pra serem editados Então, só mandar o currículo aí A gente vai analisar Letícia, analisa E... Tipo Arrumar, né Conseguir equipe Conseguir conciliar também Todos os vídeos Né Porque são muitos vídeos, gente São muitos vídeos São muitos vídeos E aí tá com tal editor E pega pra cá Tem que ir pra revisão Tem equipe de revisão É vídeo todo dia Todo dia tem vídeo Todo dia tem shorts Tem vídeo Tem um podcast Tem... A gente manda 12 vídeos por semana, né Pra Let No mínimo 9 No mínimo 9 No máximo 12 E aí tem a capa do short Divulga shorts É E tem shorts também Ela é de cuida Dessa logística Agora não É uma logística muito grande Tem essas ideias também Que a gente passa Tem cortes também Cortes Aí tem ideias São muitas coisas Locais É, ela cuida Assim de gerenciar Ela faz acontecer Eu busco E equipe Busco tudo fazendo Ali juntar Cada peça Pra gente Conseguir Pra tornar real Pra se tornar real Pra se tornar real Porque senão é só uma ideia Exatamente Desses vídeos maravilhosos Que vocês assistem É isso Mas e essa é justa? E a treta? Tretas, tretas É, o que que acontece Assim Sem citar nomes Sem citar nomes Equipe grande Qual é o nome? Quem que deu problema? Equipe grande Entendeu? A gente gravou A meça de Natal Tinha umas 60 pessoas Nossa, tinha muita gente Muitas pessoas Então Tinha muito legal Lidar com todo mundo Eu tive que contratar Todo mundo Sim, tem toda uma produção Por trás Demitir Toda nossa cara Tem toda uma produção Por trás Mas na meça de Natal Eu tava ali como coordenadora Na direção de produção Então eu tinha que Eu tinha que coordenar Todo mundo, sabe? Pessoal de produção Faz isso, faz aquilo Tem pessoal da arte Era muita coisa Era uma correria E aí acaba que Entra em conflito, né? Tipo É porque é ser humano, né? É ser humano Exatamente Entendeu? Uma pessoa Acaba magoando a outra Aí choram Aí Aí você tá no meio Tem que resolver Porque eu vou ser chefe E a gente não resolve nada Não resolve Gente, inclusive Eu queria falar Lembrar de alguns dias Que eu e Danilo Danilo é maquiadora Um beijo, Danilo A gente falava A gente ficava fugindo da Leti Caraca A Leti 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 Ela é a minha Chefe Ela é a outra pessoa Ela é a chefe É Ela é a minha chefe Ela Stephanie tem que estar Pronta Não sei o que lá E assim Eu tinha que fazer maquiagem E ficava o Danilo assim A Leti Você tá vindo 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 Aquela cobra Porque a maquiagem Da Stephanie Demorava muito Porque ela fazia Troca É Cacho Babylip Nossa, era muita coisa A gente ficava assim A Leti Você tá vindo Vai, vai, vai A Leti E a Stephanie cortou Agora o cabelo Era maior Era no bumbum Era no bumbum É, demorava muito Era uma hora Só pra Stephanie Se arrumar Esse é o ritmo É isso, né, gente E as pessoas Às vezes pensam assim Ah, não, vou resolver Com a Rafa e com o Luiz Não é, não é Não Resolve com a Letícia Entendeu? A Letícia que resolve As paradas, os pepinos Sim Resolve tudo com ela E na série A pessoa vem falar comigo Não, gente Não, não A Letícia tá coordenando Fala com a Letícia Mas a gente só vê ela Pra cima e pra baixo também Pra cima e pra baixo Radinho no ouvido É, o tempo todo Né, e vai E resolve tipo Desde o cachê Do dinheiro de alguém Até Faltou alguma coisa A câmera tá com um negocinho aqui E tem que resolver E nesse momento, né De pandemia A gente teve todo um cuidado Nossa Eram muitas pessoas juntas A gente todo cuidado, sabe Trocando de máscara toda hora Álcool gel Álcool gel Teste Teste Teve teste todos os dias Teste Entendeu? Caramba Ninguém entrava sem fazer teste Verdade Nossa Ninguém entrava Ninguém passava Tinha que ter esse controle, né E sobre o filme? Que filme? Que filme? Ela sabe Que filme? Filme secreto Que a gente não pode revelar É por isso que o podcast Não pode ser ouvido É por causa do Luiz Felipe O pessoal pode saber Que existe um filme Só não vai saber O que vai acontecer Mas vocês tinham que ver Nossa cara assim É porque não sabem O que pode falar Mas pode falar Só é secreto O projeto não pode falar nada É, não pode Mas existe É só isso A gente tem um projeto aí Um projeto do filme Muito bom Muito bom É incrível Bom, Rafa Já chegamos no nosso tempo ali Ah Agora que a gente tava sabendo Parte 2 Parte 2 Não, mas quero até Pergunta final Pergunta final pra Letícia Se O que que você dá de dica Pra uma pessoa Que quer ser produtor De um canal Assim como o nosso O que que você acha Que é o primordial Assim Você vai falar E depois eu também quero falar Tá bom Dedicação, gente Dedicação Só tem que ter tempo também Muito cuidado, sabe Porque o videozinho Que passou com algo, sabe É todo Não pode O vídeo tem que estar perfeito Um tempo perfeito Vocês postam o vídeo Todos os dias Então tem que Tem todo um cronograma Tem que seguir aquele cronograma Tem que ficar em cima do editor Tem que ficar em cima de todo mundo É assim É muito corrido Então tem que ter tempo Tem que ter Sabe Organização também Planilhas e planilhas Tudo Porque se não Eu também fico lá No meu caderninho As vezes eu taco a coisa No meu caderninho Tem que passar depois Pra planilha Porque São muitas coisas Acontecendo Que você precisa resolver Correndo Porque você sabe Que não pode falhar Tem que estar ali o vídeo Entendeu? Pra vocês O que que você diria Para as pessoas Que falam assim Ah, youtuber Fácil Não, não é fácil Gente Eu vejo a Rafa e o Luiz Trabalhando Stephanie também Eu também trabalho pra caramba Mas eles trabalham muito mais Eu trabalho muito Mas eles trabalham muito mais que eu Eu fico Meu Deus do céu Como eles conseguem Não é fácil, tá? E você que quer ser youtuber Você tem que persistir Gente Ah, eu não tenho câmera Começa com o que você tem E vai E vai persistindo Vai, vai E vai Que você vai conseguir Você tem que ter persistência Como eles tiveram Eles estão aqui Por causa da persistência E muito trabalho É isso E eu acho assim Pra pessoa que é produtor Produtor de algum youtuber Eu acho que também Tem que estar aí se desafiando A Letty sempre está se desafiando Encontrando coisas novas Trazendo às vezes sugestões Pra gente Oh, o que vocês acham de fazer isso Vir coisa assim Então Ir atrás mesmo E não achar que a ideia Realmente é muito grande E botar uma pedra nela Mas realmente tirar isso E solucionar problemas Porque a Letty soluciona Muitos dos nossos problemas Que a gente nem acha Que a gente tem Verdade E quando a gente vai ver Que esse problema A Letty já fala assim Não, já resolvi Isso pra gente é muito bom Sabe, tirou um peso Assim, caraca Ela já pensou nisso Como assim ela pensou nisso? Aí você já pensou Já vê que a solução A gente fala assim Caraca, a Letty está ali E aí a gente fica mais livre Pra poder criar, né Que é a nossa função Criar, produzir conteúdo Tirar as ideias do papel E colocar, por exemplo Um elefante na mansão É, um elefante Transformamos a mansão Num elefante Eu tenho um lá em casa É isso, gente Nosso bate-papo aí Com a Letty Nossa produtora Ela não revelou Muitas coisas sobre o Face Mas já revelou Coisas importantes Se vocês quiserem A parte 2 Deixem aqui nos comentários Perguntas Porque a gente pode fazer com ela É isso aí, galera Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Um super beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau